Diga meu Cordeiro, que foi morto, santo, santo, ele é Um novo cântico, ao que se acertar, sobre o trono do céu Diga meu Cordeiro, que foi morto, santo, santo, ele é Um novo cântico, ao que se acertar, sobre o trono do céu Santo, 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 meu Santo poderoso Que é da imensa de mim Com a criação eu canto, com os olhos eu vencer É tudo para mim e eu te adorarei Está vestido um arco-íris São de tronco, de serão O amor que sou a glória Força e poder para sempre A único Deus, eternamente Chanto, 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 eu sou o amor de Deus Que eu quero dar de mim Com a minha ação, meu cantor Não vou me torcer É tudo para mim E eu te adorarei Jesus, meu Deus Que eu quero dar de mim Maravilhado, estás ligado Eu fico ao ouvir teu nome Aleluia Aleluia Maravilhado, estasiado Eu fico ao meu nome Jesus, amor e moça Eu vou de luz e vida Eu fico ao meu nome Eu fico ao meu nome Jesus, amor e moça Eu fico ao meu nome 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 Santo, Santo, Santo Deus, Santo, poderoso Que ela ia de mim Podriação Eu canto Louvor e tão reino sei És tudo para mim E eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei